Então com o mercado, você parece bem confiante de que o Bitcoin pode chegar aos 100 mil dólares, né? No último papo cripto aqui que a gente teve com a Helena Margarido, ela também está otimista, ela também acha e acredita que o Bitcoin pode romper essa barreira dos 100 mil dólares, chegar até os 120 mil dólares e o rali de final de ano ele está aí, né? O Bitcoin, ele está buscando essas máximas, como você falou, ele tem ficado ali naquele patamar de 55, mas buscando sempre 57, 58, está querendo romper a barreira dos 60 ainda, mas qual que é o risco disso, né? O que pode ser a pedra no sapato do Bitcoin para os próximos meses? O que pode jogar água no chope dessa festa, vamos colocar assim? Legal, cara, isso é sempre uma pergunta que eu me faço quando eu estou otimista, assim. Hoje é uma dessas que eu tenho mais feito na minha cabeça, assim. Quando eu estou bem otimista, desenhado tudo, como eu estou te falando aqui, de estruturalmente estar contratado esse rali de no dono, eu penso, cara, o que pode acontecer? Primeiro de tudo, o que está muito óbvio que pode acontecer, ser essa água no chope da festa do pessoal, é a regulação. A regulação vir bater mais forte nos Estados Unidos, só que eu acho que isso é uma questão só de curto prazo, e no limite, o fato da gente ter essa preocupação de modo generalizado, já imputa nos preços do Bitcoin esse risco. Então, eu acho que existe, de fato, uma não corrida no preço do Bitcoin, por causa desse medo da regulação que a gente tem hoje, só que eu não vejo isso sendo algo estruturalmente ruim. A regulação é o que vai permitir que a gente saia de um mercado de market cap total de 2 trilhões de dólares para atingir 100 trilhões de dólares no futuro. Não espere que quem vai bancar esse crescimento de 50 vezes seja basicamente o varejo. Quem vai bancar esse crescimento é de onde sempre bancou o crescimento de tudo, é o dinheiro institucional, o dinheiro de pessoas com bolso profundo, que não são milhões, mas bilhões, e no limite, até trilhões de dólares que podem correr para dentro do Bitcoin, justamente por causa de uma inflação desenfreada no mundo inteiro, ou até calote de dívidas, instabilidades. Mas eu acho que a regulação ainda é um grande problema, de fato, e além, e aí todo mundo tem que ter ciência disso, apesar da gente defender cripto como estruturalmente um Bitcoin, especificamente um ativo escasso digital, que em essência, em filosofia, deveria combater, ou deveria ser um ótimo instrumento de combate à inflação, o caminho que esse negócio vai seguir, a gente não sabe. Então, especificamente falando sobre talvez uma outra variante do coronavírus, em que você não tenha imunidade completa da população a partir das vacinas que a gente tem hoje, ou que vão ser criadas até possivelmente esse momento acontecer, você pode ter de novo um crash, e o Bitcoin e as cripto ativas são extremamente líquidos, né? Talvez seja a posição mais fácil de você se desfazer, inclusive nos sinais de semana. Então, não vejo como que o cripto não iria sofrer, e sofrer muito com essas quedas, só que estruturalmente eu estou bem otimista para viver talvez esses momentos. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa como o coronacrash, que foi no passado, é uma questão técnica, né? Do tipo, eu tenho duas coisas aqui na mão, não é que eu quero vender essa água aqui, é que é o mais fácil de vender, porque se eu vender aqui agora, eu consigo dois reais aqui para conseguir bancar o negócio. Ou não, na verdade, eu tenho que vender o celular porque tem mais dinheiro para ser feito aqui, e me resguarda melhor. Então, essas coisas podem, de fato, causar um efeito cascata, como aconteceu no dia 12 de março do ano passado. Então, são essas duas coisas que eu vejo como a pedra no sapato, mas eu acho que isso o investidor se protege investindo aquilo em cripto. Primeiro, que ele quer segurar por dois a três anos, e segundo, que ele topa ver uma queda momentânea de até 50% nesse negócio e continuar tranquilo porque não está todo o dinheiro dele lá, e sim uma parte que, se der certo o negócio, ele vai ganhar muito dinheiro, mas se der errado, não vai atrapalhar a vida dele.